Vamos começar a ver Nossa live Hoje eu estou de Super Mario Brothers Super Mario Brothers Vamos esperar o Elida Faria chegar Cadê você, Elida, que não aparece? Sim Jaime Hasegawa Aquele abraço, Jaime Direto do Japão Cobawa 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 O que é Cobawa? Deixa eu ver aqui no tradutor Japones, Cobawa Como é que é Cobawa, Jaime? Jaime, como é Cobawa? Cobawa 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 Não sei o que é Cobawa O Elida já está por aqui O Elida Faria Acabou a novela? Já? Já acabou a novela, né? A novela do... Como é que é o nome da novela, rapaz? Não tem estampa não A fina estampa é mais tarde, né? A outra novela Qual é a Elida? Deixa eu chamar a Elida aqui Para conversar com a gente Para a gente começar, então O nosso bate-papo Deixa eu ver se está saindo aqui Também pelo meu Facebook Esperando a Elida chegar Diretamente Lá do Souza No bairro do Souza Olha, Mônica Gostou, Mônica? Cadê a minha camisa? Mônica Félix Gostei do presente Já já vou dar um toque aí Presentinho que a Mônica Mandou para mim De presente Presentinho bonito Evaldo Pantosa Aquele abraço a você Denis Olha o Denis, rapaz Entregador Denis Grande Denis Rosa Almeida Cadê a Elida, rapaz? Está com medo O Elida Cadê você, O Elida? O Elida acho que ficou tímida Ou então caiu a internet dela Cadê você, O Elida? Dona Deus, aquele abraço Dona Deus Vamos para o Mosqueiro, hein? Acabou o knockdown A gente vai para o Mosqueiro Deixa eu ver onde é que está Cadê a Elida que não aparece? Deixa eu ver onde é que ela está Deixa eu ver se ela está exatamente aqui Estão esperando Esperando a Elida Entrar para a gente falar Vai ter um bate-papo aí Sobre rádio Se vocês quiserem também Pode mandar perguntas aí Para a gente Estão esperando aqui a Elida Manda solicitação, Elida Manda uma solicitação, Elida Já te mandei aqui Mas não está ainda não Qual é a Elida? Deixa eu te chamar O Elida Farias Fica aí Espera aí Não estou conseguindo Te aceitar O Elida Farias Ele está com algum probleminha Aqui, Elida Deixa eu te mandar primeiro Então Entra e sai de novo, Elida Para eu poder te chamar Não chora Entra e sai de novo Que eu vou te chamar aqui Não precisa mandar a solicitação Deixa eu te mandar Enquanto isso A Elida está vendo O Jornal Nacional Alô, Eduardo Grande Cunhado Não está vendo O Jornal Nacional não Cunhado Deixa eu ver Por onde anda A Elida Farias Vou te mandar A Elida Fabrício Olha, Prima Raquel Tudo bem, Prima? Boa noite para você Deixa eu ver Se eu consigo adicionar Aqui ao Elida Agora Adicionando A Elida Farias Agora acho que vai Agora vai Acho que agora vai E aí, Raquel Tudo bem? Como é que está o Rio de Janeiro? Eita Finalmente Eu já estava ficando triste Estou muito perto, né? Minha cara está muito perto Não nem apareceu O meu bonequinho Eu já vi Não Tem que levantar mais Não, pois é Só para te mostrar Eu vi Eu estava vendo Está linda Adorei o look Eu já estava ficando triste Se a pessoa Você não entra Eu ia ter que chamar outra pessoa Para convidar outra pessoa Para entrar ao vivo Né? Estava ficando triste Agora sim Agora a gente Já está te enquadrando direitinho Agora a gente dá para ver Agora sim Tem algum barulho Daí te enquadrando? Não Por enquanto não Olha o Elida Modesto aqui O teu fã Já está por aqui Já Estou vendo É O Elida Modesto É teu fã, né? Pois é O Elida Farias Só explicando Que na semana passada A gente fez a live Né? Então Como foi no Face da Web Ela me marcou A minha sofrinha está me chamando Peraí Vai falando aí Vai lá Vai lá Vou explicar Vai explicando Então Semana passada Ela me marcou No Face E o Face me bloqueou Né? Estava bloqueado O meu nome E aí não saiu Para os meus amigos Do Face Por isso que Muita gente não viu A live da semana passada Aí Hoje a gente resolveu Fazer pelo meu E agora A gente vai conseguir Fazer então Falar um pouquinho A respeito Sobre rádio Se você tiver dúvida E também A gente pode Ou tentar Esclarecer alguma coisa Alguma curiosidade A gente vai falar Um pouquinho da gente De novo Só para a gente recordar E vamos falar Um pouquinho também A respeito de rádio Web Está me ouvindo bem aí O Elisa? Estou Perfeitamente Continue falando Nesse tom Porque eu estou ouvindo Pelo celular Ah é? É O que eu estou falando Aqui já? Deixa eu ver Só aparece A tua boca E o Luíde O Luíde É Celso Tem que botar para cima Você me explicou Que são cinco dedos acima Exatamente Não está saindo não? Deixa eu ver aqui Só a sua boca E o Luíde Deixa eu me enquadrar Agora vai Eu quero tirar uma dúvida Com vocês Deixa eu tirar uma dúvida Com vocês Eu já vi Entrando aqui na live Pessoas que me seguem Eu quero saber Se essa live Está sendo transmitida No meu Facebook Respondam essa pergunta E vou ficar aqui esperando Acho que agora está Está bom Está vendo a minha cara Ou está vendo A parte do meu Luíde Os dois Dá para ver? Ah está Por aqui só aparece A minha cara Pelo Facebook Só aparece o meu rosto Está igual Semana passada Eu Agora estava assim mesmo Ah é verdade Vamos começar então Nosso bate-papo Aqui de radialista Então Deixa eu só começar aqui A gente vai falar hoje Também de rádio web E tudo que a gente comentou Algumas coisas mais resumidas Da semana passada Para quem perdeu Para começar A falar de rádio web O Celso Freire Ele é um expert em rádios Tanto web Como comercial FM, AM Rádios de faculdade De universidade Eu conheço alguns tipos E para começar Eu quero saber Do Celso Qual é a principal diferença Queria que ele falasse A principal diferença De uma rádio web E de uma rádio comercial No caso Vamos dar um exemplo A rádio web E a rádio liberal Que a gente trabalha É A rádio web Ela vive como alternativa Como uma rádio alternativa Em relação às rádios comerciais Surgiram muitas rádios web Voltado para a música Principalmente Para algum segmento musical Por exemplo Uma rádio Rádio anos 80 Uma rádio web Que só tem na internet Por isso que é a rádio web Que é uma rádio que tem na internet Tem rádio voltada Para o segmento gospel Que é também muito Muito acessado São rádio web São rádios Que não são comerciais Que geralmente São colocadas Online Por pessoas Vamos dizer assim Normais Pessoas Aquelas pessoas Que querem empreender Olha gente Quando eu quero falar Alguma coisa Na nossa entrevista Lá na rádio Eu sei O Celso fica falando Aí quando eu quero falar Eu faço assim Justamente É uma técnica Para que eu não fale Em cima do que ele está falando Para que não fique Uma coisa louca Porque muita gente Faz isso, né Celso? Exatamente Aí fica Vai passando por cima Passa por cima Do que a gente está falando Essa pergunta Que eu te fiz A Patrícia Bino Está perguntando também Qual é a diferença Aqui no nosso comentário Pois é Então A rádio web Ela é muito voltada Exatamente assim Para o segmento Tem Lógico que Algumas pessoas Estão fazendo Rádio web Com uma programação Parecida Com a rádio FM A rádio FM Ela tem música Entretenimento São locutores Os locutores Dividem os horários Geralmente Locutou pela parte Da manhã Locutou pela parte Da tarde Locutou pela parte Da noite Geralmente Assim Uma rádio web É difícil Ter um Tem Até tem Vários locutores Mas é mais difícil Então a gente Encontra muita rádio web Voltada aí Para a música Musical Tem 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 Locutores Lógico É uma É uma opção A rádio web A gente pode dizer Que em relação A comercial Por ela ser Uma rádio De pessoas Entre aspas Normais É uma rádio Que tem um custo Mais em conta De comercial Do que uma rádio comercial Como a liberal É isso? É uma rádio mais em conta Em relação A questão financeira Até porque Não tem Uma Outorga De Vamos dizer assim Não tem Uma concessão De rádio Que custa caro Geralmente Geralmente Empresários Políticos Que tem Essa concessão Então As pessoas Físicas Normais Nós mortais Então é difícil Exatamente Ter uma rádio Comercial Então tem E surgiu a rádio web A rádio web Ela é uma alternativa Financeira Boa Para quem Quer colocar Uma rádio Quem quer ser Loutor Quem quer ser Apresentador Quem quer montar Uma rádio Uma programação Legal Que ela idealiza Ser uma programação Boa Com música Entretenimento A pessoa pode vender O próprio espaço Ali ele vende E faz o que ele quiser Nossos colegas Estão fazendo muito isso Tem muita rádio web Aqui em Belém Né? Nesse período Período de pandemia É focar nesse assunto Esse período de pandemia De situação ruim Financeira Crise Né? Você acha que aumentou Ainda mais Esse mercado De rádio web? Não Acho que antes da pandemia Estava surgindo mais Né? Acho que agora com a crise Né? Acho que o pessoal Deu uma segurada Nessa questão De lançar mais rádio web Antes da pandemia Estava surgindo Surgiram muitas rádio webs Né? A gente vê No Brasil inteiro Aqui no Pará Muita rádio web Né? A gente tem Vários colegas Que montaram Saíram do rádio Tradicional E montaram Uma rádio web Né? Então eles colocam Música Alguns fazem Transmissão De De campeonato Né? A maioria Né? Tem muita gente Fazendo transmissão De campeonato Paraíse Vai para o estádio E coloca A sua Monta Usa apenas Um computador Notebook Laptop Está mais chique E aí Coloca Internet Coloca internet Né? Não é chique Não? Laptop Laptop É antigo Agora é É o contrário Aí é mais fácil Você leva a sua rádio Para onde você quiser Bota lá Coloca o notebook E transmite de lá Do estádio Do Mangueirão Por exemplo Através de uma internet Tendo a internet Agora o que custa caro Vamos dizer assim É montar O equipamento Montar o estúdio Tudo isso Aí vai custando Um pouquinho mais caro Mas é uma alternativa Muito boa Fora que o computador Da sua casa Quem for fazer Uma rádio web Ele vai ter que ficar 24 horas ligado Né? Aí você vai ter Uma conta aí De energia Um pouco mais alta É A questão Essa questão financeira É também complicado Porque muitas empresas Ainda não apostam Na rádio web Né? Principalmente Aqui em Belém Pará No Pará Muitas empresas Não apostam Ainda não viram Esse filão aí Que está surgindo Que é a internet A gente conversa muito Isso no rádio No programa E realmente Essa pandemia Deu um salto De uns Três A cinco anos De avanço Nessa questão Da internet A gente Vai fazer muita coisa Que não fazia antes Que ia fazer Daqui a cinco anos Mas está fazendo agora Por exemplo Essas lives A gente fazia Mas não com tanta frequência Isso aí Seria mais Para o futuro Profissões novas Vão surgir Você até comentou Esses dias agora Que as pessoas Estão se reinventando Daqui a um tempo No caso Daqui a cinco anos Que você falou Agora as pessoas Já vão poder trabalhar Nas suas casas Até mesmo pessoas Que trabalham com o corpo Como personal Professores de educação física Estão tendo muita live O professor procura O cliente O aluno E já dá aula Pela internet Então assim É uma coisa Que a gente esperava Daqui a cinco anos Acontecer Está acontecendo agora Devido ao coronavírus É o que é legal Assim que dá para fazer Apesar do contato O contato é bem legal Tem que ter um Acho que o contato humano Nada supera Esse contato humano Essa presença física É importante Mas já dá para dar aula Os próprios professores Acompanham A Anitta Por exemplo Tem aula virtual Com o professor do outro lado Mandando ela malhar Não perca uma live da Anitta Você não perde Uma live da Anitta? Não, eu não perco Ah, céu, eu sofri Eu gosto As músicas Olha Será que é porque Ela treina de biquíni? Não Que isso Não olha isso não É porque É porque é o seguinte As músicas da Anitta Tem umas batidas Muito boas Que a gente Que eu uso também Para colocar nas reportagens Especiais Sério? É Tem umas batidas Que, por exemplo Para eu mudar de Quando eu mudo da sonora Da entrevista Para o meu off Quando eu falo Eu às vezes Eu boto uma batida Uma batida diferente Para poder mudar O tom De quem está falando Entendeu? Tu deverias É até uma ideia Para uma próxima live Sua Fazer a live Durante uma montagem De matéria É Vai ser Vai ser bem legal É Agora rapidinho Eu queria mudar Um pouco o assunto O foco Porque nas últimas horas A gente vem recebendo Algumas informações Sobre essa pandemia Aqui no estado do Pará Eu sei que você é muito Antenado Né? Você é muito bem informado E para que o nosso ouvinte O nosso telespectador Nosso internauta hoje Perceba o quanto eu falo Que você é antenado Fala para a gente Quais são as últimas informações Em relação A abertura de bares E restaurantes E comércios Isso é verdade ou não? Ou vai demorar um pouco mais? É o que todo mundo está falando Hoje, Mele É, pois é, né? Não saiu aí Nas redes sociais Te peguei! Não, tudo bem Fazendo perguntas difíceis Mas saiu nas redes sociais Aí um documento Dizendo que a prefeitura Tinha liberado Ou vai liberar gradativamente Os bares, restaurantes A aparelhagem O que mais? Tudo que estava fechado, né? Que tinha um cronograma Shops e tudo mais Mas o prefeito de Belém Que deu uma coletiva Hoje na tarde Estava acompanhando a coletiva E ele disse que Não tem nada a ver Não passou ainda Foi só propostas São várias propostas Estão sendo estudadas Que amanhã vai ter uma reunião Da prefeitura também Com várias lideranças Diversos órgãos Então que ainda não tem nada Definido aí Do que vai E o que não vai ser liberado Vai continuar o lockdown Até dia 24 E depois Então eles vão ver O que vai ser liberado Não gradativamente A partir de junho Então não tem nada definido O próprio secretário De saúde Alberto Beltrame Também disse Que não tem Não dá pra liberar Logo agora Número de mortes Vem baixando O pico do Mangueta Já passou, né? A expectativa Exatamente aí É Exatamente De liberar A partir de junho Mais gradativamente Mas não tem nada definido Não É fake news É Voltando agora Para o nosso assunto De rádio web Para que a gente possa Também passar um pouco Para o assunto de rádio em geral A Patrícia Bino Está aparecendo aqui Que ela está bem envolvida Nesse assunto Inclusive Já já a gente vai mandar Os abraços Para vocês que estão Vendo a gente Mas antes Dessa pergunta aqui E aí A rádio web Vai disputar Diretamente Com as rádios FM O que tu achas? Boa pergunta, né? As rádios FM Estão migrando também Já há algum tempo Uns 5, 6 anos Já estão migrando Para a web Eles replicam Exatamente A programação Que é colocada No dial No dial físico Então É uma rádio web Mas De Programação De rádio FM Do rádio tradicional Então já está concorrendo Concorre Já concorre As rádios tradicionais Elas têm uma audiência Muito boa Tanto no físico Quanto também no virtual Nas últimas pesquisas Nas últimas pesquisas Que tem De rádio As rádios As rádios tradicionais São as que tem mais ouvintes Através da internet Também Jovem Pan A Rádio Globo A Rádio Bandeirantes Tupi Rio de Janeiro São rádios Também de FM Que estão No site Estão na web E levam também Toda Exatamente Os ouvintes Ouvintes novos Na web É ouvintes novos Tem os ouvintes novos Então A gente pode dizer Que essas rádios Comerciais Um exemplo A nossa rádio liberal Por ela estar No rádio E na internet No site Tendo um espaço Lá no site Ela é considerada Rádio web também Ou não? Não é? Não Boa pergunta Mas ela 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 Nas pesquisas Se ela Se tiver internautas Os internautas Estão ouvindo Através da internet Ela está sendo considerada Como rádio web também Mas a rádio web Ela tem uma característica Própria Aquela característica Que não é Que não tem uma rádio Vamos dizer-se Física Uma rádio Vamos dizer Que você não sintoniza Num dial Então Há essa rádio física Há essa rádio web Que é Vamos dizer-se Uma rádio voltada mesmo Para web rádio Aquela Aquela De internet mesmo Não tem uma representante física Mas acaba se confundindo Com a rádio comercial Que está na internet De um modo geral Acaba se confundindo E no ranking Das web rádios Eles acabam Aparecendo também Até porque Na hora de medir Eles medem Através De acessos Da internet Então Tanto é Que muitas rádios Físicas Tem mais audiência Na internet Do que no próprio rádio E é bem interessante Porque tem muita rádio Por exemplo A Jovem Pan Ela chega A ter vários A ter mais ouvintes Na web Do que Propriamente ouvindo Né? É E aí E o que é legal Também As rádios As rádios Comerciais Estão usando Muito A web Todo mundo Diz que a rádio Ia acabar Né? A questão da Do rádio Ia acabar Por causa da web E tudo mais Né? Não O rádio Aproveitou a web Justamente Para chamar Mais ouvintes Né? Por exemplo Aqueles programas Se a gente tem um programa Da rádio Que a pessoa Não ouviu na hora Mas pode ouvir depois Né? É Então Por exemplo A rádio Jovem Pan Ela bota muito isso Ela bota muitos Programas dela Separados Nas As próprias Na própria Plataforma Né? E a pessoa Vai lá e ouve Na hora que quiser Né? Interessante Eu tenho Olha só Só para a gente Deixar tudo Muito bem Esclarecido Para os nossos ouvintes Eu tenho algumas Perguntas Que eu separei Que eu queria fazer Na semana passada Para você Mas não deu tempo Tem os nossos Internautas aí Para você falar também Mandar um abraço Em nome de cada um Porque eu acho isso Importante É uma dica Viu, gente? O ouvinte O internauta O telespectador Ele gosta De ouvir o seu nome Eu falo isso Porque eu fui Telespectadora Eu fui ouvinte Então a gente Eu ainda gosto Eu ainda gosto Eu ainda gosto Claro, todo mundo gosta Todo mundo gosta Então, e para a gente Eu acho muito prazeroso Quando um ouvinte Manda uma mensagem Para mim E eu posso falar Olha, ouvinte Lá do bairro Tal Está ligada na gente Você tem ideia Quem não me ouve, né? No rádio Tem ideia A festa que eu faço Mas, assim Antes das perguntas A gente pode ler aqui As mensagens dos ouvintes Então, vinte já Os internautas É Você quer ler aí? Leia Fique à vontade Então Tem várias Eu não sei se você Está vendo as mesmas Que eu Eu acho que sim Eu estou aqui Mas como o fundo É branco, né? Aí está E as letras aqui Também são brancas Eu estou vendo aqui Pelo notebook Mas aqui Pela minha live Está vendo Está tendo mais pessoas Aqui pela live Deixa eu ver aqui Então, rapidinho Deixa eu começar Desde o começo, né? Começar no começo Que é para a gente Olha a dona Deusa A Deusa Duarte A Rosa Almeida Jaime Rassegala Lembra do Jaime Rassegala? Nosso ouvinte já sido Puxa, todo dia Ele tem que entrar Na nossa live E são nove horas da noite O Jaime Rassegala, né? O Jaime Rassegala é mais certo Do que eu apresentar o programa Verdade Olha, são nove horas da manhã No Japão, né? São nove horas da manhã No Japão Ele escreveu aqui Kobawa Kobawa, primo Kobawa Sem xingamentos Da nossa live É Denis Félix Marilho da Mônica Olha, ganhei um presentinho Do Denis hoje Da Mônica Deixa eu fazer uma propaganda aqui Ah, a máscara É, da máscara Dá para ver, dá? Dá Da Mônica Félix Feminist Deixa eu mostrar a máscara Máscara Olha a máscara 3D Essa máscara aí Olha, é sensacional É top, né? Tem 3D Essa aí Essa máscara Eu só vi na Globo É, rapaz Impressionante O Limbônia tem um desse Não tem? O Limbônia tem um desse Olha essa máscara Eu estou me sentindo No hangar No hospital de campanha Do hangar Olha só Muito boa E está direitinho Coloca, Celso Já coloquei Não, não colocou Coloca na orelha Isso Agora ajeita Jalília, Priscila e João Já estão usando Muito bem Parabéns para a Mônica Muito bonita essa máscara Vê que a Môniquinha está arrebentando E o Denis Félix também Que é o esposo dela Lá no Family Family Atelier Família Atelier da família Family Atelier Olha, Celso O Elton Falou que a live Está rolando No meu face também Olha, pronto Acertamos, né? Na semana passada Não deu certo Mas enfim Que bom que nessa Está tudo ok Dessa vez acertamos, né? Olha Comba É Combaua É boa noite Meus amigos Dos nossos séculos Ah, é? É Combaua É boa noite Tá vendo só Então tá, né? Boa noite para você também Jaime Hasegawa Direto do Japão Deixa eu mandar um abraço aqui então Para quem está vendo aqui a gente O Evaldo Pantoja Oi, o Evaldo Pantoja O Evaldo Pantoja Ele viu o meu início No início do início Lá em Corací Oi Oi, Evaldo Conta aí um pouco aí Quantas histórias da Wérida Fabrício Quadros Olha Olha Olha, Fabrício Posso falar? Posso falar? Pode Não É indelicado Não Eu lembro dele Maravilhoso Gostei É uma amiga daquela época, né, Fabrício? Aqui é a Duarte Minha prima lá no Rio de Janeiro Eduardo Fala, apanhado Já estou aqui Na minha humilde residência Pronto para live O pessoal da noite para vocês Valeu Olha o Hélio do Modesto Já falamos A Patrícia Bino Cláudio também Da Vígia 4 Tânia Monteiro Felipe Castro Mônica Já falei também Da Mônica Félix Mônica fazendo as 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 máscaras O que mais? Bob Paysandu Estou vendo no Facebook Bob Paysandu A Lisiane Garcia Tem alguns que são Nossos e Teu também, né? É Queila Catete Queila Catete A professora Queila Catete Que foi uma das Responsáveis Pela minha matéria Especial Que eu fiz Sobre robótica Ela inclusive Foi dar entrevista Para a gente Lá Lembra? Sim, sim Ela disse Nós somos cientistas Não sei de onde Mas enfim Ó Grande Catete Também o esposo A Mari Está vendo a gente Viu? Está aí na sala Com o Baby Ah, está, é? Entrou Acabou de entrar Vamos continuar aqui Como é que você sabe Que ela está na sala Com o Baby? Ela está do teu lado Então aí, né? Deixa eu ver Não, não Está na sala Dá para ouvir aí A barulhada Da minha sala? Não, não estou ouvindo não Aqui em casa É um apartamento E eu Pelo menos aqui Eu aqui Dá para ouvir Tudo o que eles estão Conversando, sabe? Não dá para ouvir aí, não? Não, não Aqui eu estou de frente Para as janelas Passa de Aqui de Eu também, olha Mostra a minha janela Mostra a minha janela A rua Tem ninguém na rua Tem ninguém Deixa eu acabar De mandar um abraço A gente vai terminar Live No começo Mandar os abraços Eduardo, já falei Terezinha Ferreira Um abraço Edileia Barbosa Antônio Moraes Oliveira Patrícia Já falei Jalilha, né? Priscila João Jadson Estão usando a máscara Também A senhora Freire Entrou também Aqui Jami Hasekawa Wenderson Formigosa Olha aí O Denis Disse que vai levar Uma para você Também Olha Uma máscara Olha Gostei Boa Gostei, viu Denis Porque essa máscara Na verdade Ela é muito diferente E eu só vi Mesmo na repórter Da Globo Achei muito legal É, muito legal, né? Olha a Tati Mas as máscara Vou mostrar A máscara Aqui a Dona Mari fez pra mim Espera aí Tá, vai lá Enquanto eu mando um abraço aqui Paulo, Roberto Alô, Paulinho Aquele abraço Queila Catete E também Catete Estão ouvindo a gente Aqui vendo a gente Valeu Aquele abraço A você, Catete Aquele abraço Catete é super gente boa Esposa que a gente conheceu lá Também Trazendo entrevista Muita gente boa, né? Também Parque dos Igarapés Aquele abraço Viu? Pessoal do Parque dos Igarapés Quando tudo isso passar Eu quero ir lá no Parque dos Igarapés Que eu vou levar o Baby Lá pra Pra almoçar E tomar banho De Igarapé Muito bem Lá é o nome do Parque dos Igarapés Olha a Dulce Vânia Freitas Grande jornalista Dulce Vânia Freitas Lá em Macapá Eu fui lá E foi recebido muito bem Pela Dulce Vânia Dulce Vânia é uma excelente repórter Também Que era assessora de imprensa Ela foi Trabalhou com o jornal E ela agora Está lá em Macapá Casada Tem filhinho lá também Muito legal Do Silvânia Que um abraço Olha aqui Falando Eu e o Catete Mandamos um beijo Saudades Então Celso Preciso de perguntar também Se você me pergunta Pode perguntar Essa máscara que eu ganhei A senhora Freire me falou Que essa máscara que eu ganhei É 3D Ah meu Deus Agora pronto Máscara 3D Isso aqui é 3D Eu achei que eu não posso ver isso No negócio do coronavírus Até máscara 3D tem Pois é Eu não sabia disso não Estou por fora também Estou também por fora Nessa máscara 3D Sim Deixa eu te perguntar A Wenda Farias Pode fazer umas perguntas também Pode Deparei também para você Vamos lá Você sempre gostou De trabalhar em rádio Conta um pouquinho para a gente A gente falou na primeira vez Mas para quem não conhece a Wenda Aqui no meu Facebook A Wenda Ela é filha do Colega nosso Que infelizmente conheceu O Zé Luiz Silva Foi meu parceiro De reportagens A gente ganhou vários prêmios Prêmio Sebrae Prêmio Sebrae Foi o prêmio Fiepa Aquele outro prêmio também Estácio E foi um outro prêmio também Que a gente ganhou Vários prêmios Infelizmente ele faleceu Já tem quantos anos Que ele faleceu? Seis Vai fazer seis esse ano Seis anos já? Caramba Parece que foi ontem E a Wenda Ela Eu lembro A primeira vez Que o Que ele apresentou A fita Na época Da Wenda Ela ainda estava Numa rádio Rádio Costa Não é mais Não é rádio Costa É uma rádio comunitária Vamos dizer assim Rádio comunitária Lá em Quaraci Aí ele mostrou A fita dela Falando E foi bem legal Falei que ela tinha futuro E tal Mas quem levou ela pra rádio Lá mesmo foi Não sei se foi o Rodolfo Que te levou Não foi? Não Levar Levar não Levar foi o papai mesmo Só que o Rodolfo Que deu ok Pra ir pro ar Foi bem legal Esse dia Foi bem legal Esse dia Antes de eu falar Se eu gosto Ou não De rádio Eu vou explicar Pra você Esse dia Aí surgiu a oportunidade Meu pai falou Olha Estão precisando De repórter Porque vai começar O campeonato paraense Daquela época Há 10 anos atrás Aí Bora lá A gente vai fazer Um teste contigo Vamos lá no campo Do Pinheirense Lá em Quaraci Onde eu morava Estava tendo treino Do Pinheirense Eu não sabia Nada Em Celso Celso Nada de futebol Zero Zero Sentei ali Fiquei só lá Olhando Meu pai escreveu Tudo no papel Lá no canjetinho dele Tudo sobre o treino Era treino coletivo Depois eu aprendi Treino coletivo Não sei o que Técnico e tal Ele fez o texto Aí depois Ele me deu o texto Pra eu ler Gravar pelo telefone E pra rádio Aí ele falou Tá, tá gravado Quando eu chegar lá Na rádio Eu vou conversar Com o diretor Fica ouvindo a rádio No programa de meio dia Quem apresentava Era o Meirel Esfaial Né? Aí eu fui almoçar Liguei o rádio Isso, eu liguei o rádio Esperando o programa De esportes Meio dia Todo mundo lá em casa Aí o papai ligou E falou Se a tua matéria For pro ar Do Pinheirense Você já tá dentro Aí eu fiquei esperando lá, né? Quando eu vejo O Faial Agora vamos falar Do Pinheirense O General O General O General da Vila Com a repórter O Elida Farias Olha só Você empolgada Fiquei feliz da vida Só que fiquei com medo Porque eu não sabia De futebol Será que eu vou precisar Do meu pai Todo tempo Pra fazer a matéria Pra mim Pra escrever aquele texto Pra mim Mas aí eu precisei No começo eu precisei Na época eu tava namorando Né? Com essa pessoa aí Que você falou Então eu tinha Passou aqui agora, hein? É Eu tinha quatro Quatro homens Na minha vida Que era o meu pai Meus dois irmãos E o meu namorado Aí a partir desse dia Minha vida mudou A Uelida vai ter que começar A ouvir futebol Ouvir rádio Ver jogo Tudo, tudo, tudo Pra poder aprender Eu ficava 24 horas Fazendo isso Mas assim Eu não gostava Só que o tempo As pessoas que a gente conhece Falar O meu negócio, Celso É falar Eu gosto de falar Eu gosto de apresentar É isso que eu gostava Gostava de comunicar Na sala de aula Eu era sempre a representante Eu sempre falava Eu sempre era Que estava na frente Mas o rádio Eu ficava meio Né? Isso Essa é a história Da liberal Fora isso Teve a história Da rádio lá em Coraci Que eu já falei aqui também Na live Ah, era isso Que você quer saber, né? Tá Meu pai Ele fazia um programa Em uma rádio comunitária De Coraci A Sorriso FM Né? Ah, era só É Mas ela era pirata Ela não era legalizada Ela era clandestina Não estava certo A Sorriso O Adonai está na Sorriso agora, né? É É, a Adonai está na Sorriso E... Mas agora ela está legalizada Agora ela está toda ok A Adonai de vez em quando Me coloca para dar uma participação Fazer uma participação Uma vez ou outra É, na Sorriso Mas assim A Sorriso hoje Ela tem uma estrutura E uma equipe Totalmente diferente Da minha época Eu comecei a trabalhar Na Sorriso Quando ela começou Mesmo Há dez anos atrás Pois é O pai fazia, né? O programa lá E como ele gostava Da minha voz Mas eu não tinha Nenhuma formação E nem nada De nem conhecimento Ele me levava para lá Para atender o telefone Para ele Porque não tinha secretária Ah, é? Você sabia disso? Começa assim Não, não sabia Pois é Aí eu ia para lá Eu estudava de tarde Ah, não Eu estudava de manhã Nessa época Aí quando eu saia do colégio Eu almoçava Eu ia para lá O programa era uma hora da tarde O programa de polícia Não posso esquecer De perguntar uma coisa Relacionada à polícia Calma, depois Aí eu ia atender O telefone Atendia o telefone E anotava os alores Abraços Enfim Começou assim Passou um mês Eu comecei Além de atender O telefone E anotar Eu comecei a mandar Esses abraços Né? Inclusive O meu apelido Na época Era menina da hora certa Porque agora A hora O pai falava, né? A hora certa Com o Elida Farias Aí eu falava Meio dia E tanto Aí as pessoas Meu Deus Aí as pessoas Que voz é essa? Essa menina Falando na hora Dando um abraço Não sei o que Começaram a empolgar Aí eu comecei A gravar A janeta De aparelhagem Todas as aparelhagens Tinha minha vinheta Minha voz Para as rádios Tudo Tudo que você pode imaginar Aí eu comecei assim Fazendo Com o tempo Que foi passando Eu já tinha O meu programa Que era de entretenimento Comprei um horário Para mim lá Vendi a comercial O meu papai Vendia o comercial E ia apresentar o programa Aí ficou assim Apresentando o programa De entretenimento Foi até quando Chegou o dia De eu fazer o teste Da liberal E passei Graças a Deus É Deu uma travada Aqui Deixa eu ver Tá congelado Aqui no meu Deixa eu ver Como é que tá aqui Não sei se é o meu Eu acho que É porque eu tô te vendo Assim já Você tá me ouvindo bem? Fica Fica Parece um robô Fica tremendo Tá tremendo, né? Acho que é a internet A internet tá meio A internet tá ruim, né? Eu acho que é daqui Aqui não tá A tua parte Deixa eu ver Você tá me ouvindo bem? Agora sim Antes não Enquanto isso A gente manda aqui um abraço Tá melhorando Melhor Olha aí O Elton É Eu tô te vendo parada Só aqui Deixa eu ver se eu mudar Deixa eu mudar O meu aqui também A internet tá boa Deixa eu mudar O meu aqui também Deixa eu tentar mudar Aqui a minha conexão Aqui também A minha conexão Estou me balançando Pra você ter noção Tá Melhorou Melhorou Celso Melhorou? Melhorou Mas eu tô te vendo Estranho Deixa eu tentar Reconectar Peraí Vou tentar Reconectar A gente consegue ver A gente consegue A gente consegue Nada? Tá Agora Travou de vez Alguém tá me vendo aí? Tô Tá me ouvindo? Agora eu tô Então Resumindo Agora melhorou Eu reiniciei a minha internet Agora tá Agora tá Então Celso Foi assim que eu comecei Comecei fazendo os programas lá Na Sorriso FM Quando ela tava bem no início Ela era comunitária Ainda não tinha Não era assim oficial Não era legalizada Até eu passar pra Liberal Que eu tô até Tô há 10 anos No início Trabalhar em rádio Pra mim Sempre foi Uma surpresa Eu fazia muito Por causa do meu pai Meu pai sempre teve orgulho De dizer A minha filha é locutora E eu fazia muito por ele Mas o tempo foi passando A gente vai Conhecendo coisas Vai se envolvendo E hoje em dia Eu acho que eu não sei Fazer outra coisa Eu sou apaixonada Pelo rádio E meus filhos Todos vão conhecer o rádio Eu não vou deixar eles Longe disso Entendeu Eu levei a minha sobrinha Lá na rádio Um dia desse Ela ficou Ela me viu assim Passou direto Né Ela aqui em casa É uma coisa Eu achei que ela fosse Ser igual a mim Mas não Lá ela ficou tímida Eu adoro falar no rádio Agora É a pergunta? Não Deixa eu ver aqui Sério, Elida Você não sabia Que fazia parte Da Sorriso FM Há 10 anos atrás Eu era ouvinte Quando eu morava Em Quaracy O Elton Ribeiro O Elton Modesto O Marco André Agora ela é Tem um sorriso Hum Você é sorriso agora Aí, Celso Só pra gente É Pra fazer assim Uma pergunta tua Uma pergunta minha Vai Como você me perguntou Né Eu tô vendo aqui Pode ver Pode ver Pra gente não perder Essa internet boa agora É Como você Como você Me perguntou Se eu gostei De rádio Tudo mais Aí eu comecei A falar do esporte Que eu sempre gostei E agora mudou Totalmente Meu trabalho Não é mais do esporte Aí eu te pergunto Você como jornalista Radialista É Como um bom radialista Né Qual é o assunto Que você mais gosta De explorar Você gosta mais De estar perto O meu pai Só um detalhe Meu pai A gente tava De falar De polícia Né Inclusive Ele só se metia nisso Era o que ele sabia Fazer de melhor E você Celso É Olha só A gente tem que Especializar em tudo Né Radialista Quanto jornalista A gente tem que Se especializar em tudo Tem uns que eu não gosto Né Não tem assim Um que eu gosto muito Mas tem uns que eu não gosto Né Por exemplo De polícia Já não gosto Não gosto tanto De fazer polícia Né Mas fez Eu gosto De fazer esporte Mas não faço tanto Como eu gostaria de fazer Né Eu Trabalhei na cultura Eu fui Eu fui setorista Do Paissanduna Liberal Né Na época que o A rádio estava sem A equipe de esporte Né Que era o Do Ivo Amaral Que saiu Aí ficou eu O Meirelles Faial E o O Matelou filho Matelou no rema Fiquei no Paissandu O Meirelles Faial Ficou comandando a equipe Que era só Os jornalistas Né Que ficaram na Que ficaram na rádio Porque quando O Ivo Amaral saiu Ele levou todo mundo Né Todos os outros Que estavam Que estavam Saíram também E aí eu fiquei No Paissandu No rema Mas eu gosto De cobrir o esporte Né É bem É bem legal A área de economia Eu não gosto muito De política também não Do dia a dia É legal também Eu gosto mais Assim do dia a dia Matérias assim Especiais Né Mas O que eu não gosto Muito é Polícia E Política Cobrir Política E Polícia Eu não gosto muito Sabia que eu acho Assim Nunca fiz Mas quando a gente Conversa No ar Sobre polícia Sobre crimes Sobre roubo Essas coisas assim Eu me empolgo Eu acho que eu gosto Mas eu nunca fiz Aquele Aquela entrevista Com Da Suzane Sobre o Crime Da Suzane O tema da Suzane Paul Christopher Ah tá Não Eu pensei que você Fosse falar A entrevista Com aquele rapaz Sobre a perícia Ah Também Foi bem legal Eu fiquei assim Me envolvi Tanto naquela Reportagem Aquela entrevista Foi maravilhoso A cara do papai É interessante Essa questão De fazer entrevista Porque A gente tem A gente descobre Muita coisa E o jornalista E o radialista Ele acaba se informando Muito sobre isso E acaba virando Quase um Expert também No assunto Depois que você Passou a ser radialista As entrevistas Também vieram Você Notou que Teu 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 Eu fico Acho que Tenho 60 anos Porque Tem coisas Que eu nunca Imaginei Que acontecesse E o rádio O programa Que a gente faz Agora A gente pode Explorar Isso Não é só Fixo em uma Coisa Como eu fiquei Nove anos Só falando De futebol Fechada Longe de tudo Praticamente Longe de cultura Longe de música Longe de polícia Crimes Tudo Tudo Economia Política Que eu odiava Política Ainda não gosto Mas a gente já começa A saber falar De tudo isso Então o programa O Panorama Liberal Liberal Notícias Foram bem Importantes Para mim Eu quero depois Saber Sobre A sua Cobertura No esporte Lá no campo Como era Pessoal Eu vou te fazer Uma pergunta Que serve Para mim E para você Primeiro com você Teve algum fato Nessa sua carreira Acho que tiveram vários Mas pode contar Um para a gente Que você Foi inesquecível Que marcou Alguma matéria Alguma coisa Que aconteceu Na sua vida Como jornalista Que marcou Tem uma matéria Muito legal Que eu fiz Eu gosto muito De matérias Assim Relacionadas Aqui Na verdade As matérias Que eu faço Elas são voltadas Para sempre Tentar melhorar Um pouco A vida das pessoas Que ouvem Das pessoas Que vão Exatamente Ouvir aquela matéria Aquela reportagem Teve uma Que a gente Fez Foi lá Ali perto Do satélite Tinha uma Uma creche Onde ficavam Com as crianças Que já estavam Sem Pais Sem os pais Então elas ficavam Lá Um abrigo Uma espécie de abrigo E aí eu fui lá Fazer uma reportagem Lá com as crianças Contar um pouco Da história delas E uma Uma criança Uma criança Chamou a questão Na época Acho que ela tinha Dois Três Quatro anos Não sei direito Mas ela tinha Nessa faixa de idade Bem criança E aí a gente contou Um pouco da história dela Que ela foi largada Porque A família Ela estava com AIDS Criança E a família Acabou largando A criança E tudo mais E chamou a atenção Dos ouvintes Teve um ouvinte Ele Sem me falar Ele foi me falar Depois Que ele foi lá Na creche Nesse local E ele Apadrinhou Essa menina Ele Ele Dava Dinheiro Dava Toda assistência Para a menina E até hoje Ele A menina Ela Está viva Se cuida Já toma remédio Mas se cuida Já está uma mocinha E Ele me fala De vez em quando Ele me fala Olha Celso Tu lembra daquela 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 menina Que você falou Na reportagem Pois é Isso ele falou Depois do tempo Eu ajudei Aquela menina E ajudo até hoje Ele me agradeceu Pela reportagem E é bem legal A gente ter Esse reconhecimento Das pessoas E essa Marcou bastante Essa Marcou muito Nossa Incrível Que até hoje Tu falas Sobre o assunto Com a pessoa Que está mais próximo No meu caso Olha isso Que aconteceu Meu pai tem Seis anos De falecido Ele faleceu Em julho Dia 18 Não estou aqui Lembrando O ano agora Seis anos atrás Logo depois Em outubro Tivemos o primeiro Sírio Sem ele 2014 Isso O primeiro Sírio Sem ele Em outubro Então Sem ele Na família E sem ele No trabalho O Celso Sabe Posso dizer Aqui Com toda certeza Meu pai Gostava muito De trabalhar Na transmissão Do Sírio Né Ele pedia Para fazer A trasladação E o Sírio Se botasse em outro lugar Ele botava Outra romaria Ele fazia E quando ele faleceu O próximo Sírio Ele não estaria E quem foi chamada Para fazer? Eu Esse dia Eu lembro Como se fosse ontem Eu fiquei No posto Lá Na subida Da Presidente Vargas Naquele prédio rosa Qual é o nome Daquele posto? Ali na subida Da Presidente Vargas É o CDP CDP Eu fiquei no CDP Esse dia E fiz Foi o meu primeiro Sírio Me preparei Tudo certinho Fiz a reportagem Quando a imagem Passa pelo posto O repórter Ele está livre Ele pode ir embora Aí o que eu fiz? Eu desci Acabou minha participação Eu desci Atravessei A Presidente Vargas E fui lá Para o IEP Porque a minha família Se reúne lá É tradição Eu fui por trás Das ruas lá Não fui para a Presidente Vargas Cortando Toda uniformizada Com um monte de crachá E fui embora Meu telefone tocou No meio do caminho A minha participação Tinha acabado Para mim Eu estava livre Do trabalho Aí Meu telefone tocou É Era o telefone Da rádio Eu lembro Estava no ar O Cleiton César O Santino E a Heloísa Rum Ué Lida Eu fui Voltamos com você Quero saber Onde é que você está Agora Não sei o que Eu não entendi nada Mas comecei a falar Estava no ar Eu falei Eu estou aqui Perto Aqui no Presidente Vargas Em direção ao IEP Vou encontrar com a minha família Por aqui Tudo mais Aí eles começaram A falar do papai Esse é o primeiro ano Sem o repórter José Luiz Silva Que era apaixonado Por essa Pela transmissão do Sírio Isso e aquilo Né, Ué Lida? Vocês imaginam Como eu fiquei No meio da rua No meio da rua Sozinha Falando no telefone Celular Para a rádio As pessoas não entendiam nada Eu estava chorando já Fiquei muito emocionada Mesmo com isso E eu falando É verdade Primeiro ano sem ele Ele gostava muito De fazer isso E eu andando na rua Falando no telefone Para a rádio Esse dia Eu não esqueço De jeito nenhum Todos os anos A mesma emoção O mesmo sentimento Porque era o que ele mais Gostava de fazer O Sírio Todo ano Aí ela falou Lá no ar Incrível O Zé Tem uma história muito legal Que ele Quando ele estava na rua Pela Ar Liberais Ele estava pela Marajoara Se não me engano E trabalhava na Marajoara Ele não era da Ele não era da Liberal Quando ele não estava Na Liberal Ele estava Acho que ele era na Marajoara Se não me engano Aí eu vi O Zé Já conhecia-se mais ou menos Conheci-lhe pessoalmente Aí eu vi E como ele se metia Em vários lugares Entrevistava bispo Entrevistava todo mundo Aí eu Eu ia atrás dele Ia ver O que esse cara vai fazer Aí uma vez Eu sintonizei Para ver O que ele estava falando Para saber Aí eu Pô Esse cara pegou O bispo ali Olha o bispo Sei lá da onde O Zé Ele era assim Ele ia para a frente Mesmo Ia para cima Esse tipo de repórter Ele estava faltando Sabe o que é Eu acho assim Às vezes eu tento Ser um pouco assim Como ele Porque a gente Acaba aprendendo O bom Daquele repórter Que tem Não é metido Tem muito repórter Que acha Que sabe tudo E não tem A humildade De chegar E pedir Sabe? No dia do sírio Ano passado Antes do sírio O secretário de saúde Alberto Beltrame Foi no programa Com a gente Foi Não sei se você lembra Aí no sírio Eu fiquei no palanque Lá da estação das docas O secretário chegou Sabe? O secretário sentou Ele lembrou da gente Ele lembrou de mim E veio até mim Para dar entrevista Ou seja Precisa dessa humildade Desse jeito Que meu pai tinha O repórter Ele tem que ter isso Eu acho Essa humildade De pedir Chegar e dizer Ah, eu sou repórter Da Globo Você quer dar uma entrevista Se você não quiser Não existe isso Entendeu? Não, não Né, Celso? O que você acha? Eu tenho que ser Dependendo da situação Eu tenho que ser amigo Da pessoa Até para poder A pessoa te dar Uma entrevista E te falar Aquilo também Que você quer tirar dela Porque aí você Ganhando a confiança Do entrevistado Elas falam mais Do que às vezes Deveriam Então é É bem É bem Isso que você falou Acaba até virando Amigo do entrevistado Gente Tem que ter isso É verdade Tu mostrou aqui Deixa eu te mostrar aqui Onde é que eu fico Olha 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 Empresa pousada Pousada limpa Olha Empresa motel Eu vou até ver Vou até mandar Vou mandar aqui Uma 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 Vou mandar Uma Um ofício Um ofício Para eles Pedindo uma Um patrocínio Um patrocínio Né? Está funcionando o motel? Está funcionando o motel? Olha De vez em quando Entra gente Daqui dá para ver Entra carro Entra moto Entra caminhão Entra gente a pé entra de tudo aqui. Eu fico aqui só anotando aqui. Posso fazer outra pergunta? Vai fazer? Deixa eu falar aqui, o Denis está dizendo. Denis é nosso colega, marido da Mônica, que faz as máscaras. E a gente se encontrou muito, a gente se encontra, não, a gente se conheceu, por exemplo, no tempo da Rádio Nazaré, lá da Nazaré e tudo mais. Ele fala que a conversa é muito bacana, porque eu e a Mônica também temos todas essas experiências em tádio. Essas emoções que sabemos bem como cada uma, né? De cada uma, né? Uma emoção muito legal, realmente. Jocélia Santos Rassegawa também. Boa noite, prima, tudo bem? Está acompanhando a gente aqui. Tem muita gente acompanhando a gente, que está curtindo, mas que não entrou na live, mas está acompanhando a gente. Porque no Facebook é assim, se você não clicar, a gente não vai saber que você está acompanhando a gente pela live. Mas se você curtir, quer dizer que você está conseguindo acompanhar, né? Vendo a gente também. Então, o Facebook, ele é meio assim. Tem gente que está vendo a gente, mas não está contando, né? Mas por isso que tem gente aqui, por exemplo, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, que não está aqui na... Está vendo a gente pelo Facebook, mas não entrou na live. O Rodrigo Castro. O que mais? O que mais? O Paulo Sampaio. O Xelio Muniz. A Ana Kelly Reis. A Vera Sobral. A Ana Lu. A Áurea Gomes. Oi, Áurea. A Áurea, assessora de imprensa. O que mais? Do Zequinha, né? Do Zequinha Marinho. A Surama. A Surama curtiu, mas não entrou. Só a Surama. Ela apareceu aqui, viu? A Surama não apareceu aqui para a gente, mas ela curtiu. Está vendo a gente também pelo Face. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Parece um monte de carinha agora aqui. Se fez, você está enganando a gente. Marcos André. O Toninho Midibeck. É, Wérida. Tem muita gente aqui acompanhando a gente. Que não tem... Não dá para não falar todo mundo. Anderson Moraes, do Segundo. Falei. Guto Moraes. Alô, Guto. Aquele abraço. Cacepa. Presidente do Cacepa. Do Kennel Clube do Estado do Pará. Falar isso amanhã. Estarei em uma live. Comandando aí a live do Kennel Clube do Pará. Falar a respeito de cachorro de raça. Você não pode perder. Ana Lu. A Deiziane Peixoto. Marcos André. Bruno Chaves. Tem muita gente. O que mais? Não dá para falar tudo. Depois a gente fala mais. Senão a gente vai mandar só um abraço para o pessoal. Ana Kelly Rizuénio. Boa noite. Já te fiz pergunta? Não. Já me perguntou, né? Não. Eu sou muito curiosa. Por isso que eu sou repórter. Tem um monte de perguntas para te fazer. Eu quero saber primeiro do futebol. Como é que é essa questão do futebol? O futebol é machista realmente? Como é isso? Olha, sinto muito te dizer, mas o futebol é machista sim. Não estou falando com mágoa, nem com tristeza, nem com raiva, não. Mas essa é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que entender, né? E quem se mete, a mulher que se mete nesse mundo machista tem que ter muita coragem para trabalhar nesse meio. É porque não é fácil. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se meter mesmo, mesmo tendo um pouco de medo. Eu tive muito medo, até hoje. Tem uma barreira, né? Como? Tem que quebrar essas barreiras mesmo, né? É, é assim mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo sabe disso que me acompanhou no rádio. Você sabe, tinha no início, quando eu comecei a trabalhar nos jogos, era só eu de mulher na imprensa, né? No gramado de jogo. Tu olhava assim naquele... Tu olhava ao redor do gramado, era só eu de mulher. Não tinha ninguém, nem da federação, nem mulher como aquelas chefes de torcida, gandula, não tinha. Era só eu de mulher. O tempo foi passando, há dois anos atrás, tu olha dentro do gramado de jogo, Celso, a metade é mulher. Não vou dizer que é a metade, né? Porque tem os jogadores. Mas muitas, muitas mulheres, muitas, muitas mulheres. E eu acho isso sensacional, sabe? Só que é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não adianta uma mulher chegar num estádio de futebol pra trabalhar toda bonita, toda maravilhosa, arrumada, a moto passou aqui. Aqui deve passar muito. Não adianta. Não adianta chegar lá no estádio toda bonitinha se você não souber se posicionar. Porque enquanto você estiver num estádio lá trabalhando super séria, vai passar alguém do seu lado, um homem do seu lado, e vai dizer bem baixinho. Oi, linda. Oi, isso. Então, assim, isso vai acontecer, entendeu? Já passei por cada uma, Celso. Ih, rapaz, seu pai soube disso, hein? Seu pai sabia disso, não? Não, porque na época que ele era vivo, acho que as pessoas respeitavam mais, tinha um pouco de medo, sabe? No estádio, geralmente ele ia comigo, ele tava lá trabalhando de alguma forma. Ele já tinha cara de brava, né? É, eu também tenho quando está... O Wesley dá logo uma patada, né, Wesley? É. Eu já recebi muitas perguntas de internautas no direct, perguntando se eu era, sabe, se eu tinha... Posso falar? Que isso? Pode. Pode. Você gostava de outra mulher? É, você gostava de outra mulher. Porque eu sempre fico com a cara fechada, mas, gente, eu acho que essa cara fechada que eu sempre tive no estádio era uma proteção, porque se eu estivesse sorrindo muito, iam falar mal. Então, é meio difícil. Tem que ter jogo de cintura pra trabalhar nesse meio, viu? O futebol realmente é machista. Essa é a pergunta. Deixa eu dar um abraço aqui pra Shirley MacLaine. Olá, Shirley, mulher do Antenor, filha, esposa do Antenor acompanhando a gente. O Antenor tá, acho que tá trabalhando, né? O Antenor, ele tava se recuperando, se eu não me engano, acho que tava dodói o Antenor. Mas acho que ele já tá bem, né? O Antenor é meu ídolo. O Antenor arrebenta, né? O Antenor, ele é ao concurso, né? O Antenor, ele... Todo ano, ele tem que ser chamado pra... Principalmente pras coberturas especiais, né? Todo ano, ele é chamado pra ficar lá na rodoviária, na Romaria rodoviária. Ele aguenta tudo. Rodoviária, é trilha da ação, é sírio. Ele tá no meio, conhece as pessoas, entrevista. O Antenor é sensacional. Celso? Pode ser. Sim. Tem perguntas mais pra mim ou posso fazer a minha também? Eu queria perguntar sobre a rádio web, pode? Pode. Fala, você... Como é que você vê a rádio web? Você trabalharia? Você montaria uma rádio web pra você? Qual seria uma programação ideal, assim, que você gostaria de montar numa rádio web? Vou dar um exemplo aqui, só pra gente... Eu tava vendo aqui as estatísticas, né? As rádio webs mais acessadas no Brasil, aqui no mês de abril, segundo o Rádio.net, a Portal Gospel, de São Paulo, tem a Bons Tempos, FM, Web Rádio, Web, né? A Rádio Perfeito Louvor, Rádio Terra, Aquele Rock, Rádio Atlanta Sertaneja, Rádio Jovem Pan, Rádio Jovem Pan News, Só Forró, aí vai embora, né? Tem as rádios... Rádio Motel, tem rádio também, aquelas rádios que ficam em vários departamentos, né? Bem legal. E você... Como é que seria, então, a sua rádio web? O que você gostaria de colocar? Olha, eu montaria uma rádio web. Rapidinho, o Dani está saindo, né? Parabéns saindo, depois você vai entrar em aula. Valeu, um abraço. Obrigado, Denis, aquele abraço. Obrigada, Denis. Então, eu montaria, sim, uma rádio, se eu tivesse condições para montar uma rádio, eu montaria, sim, porque é o que a gente gosta de fazer. Porém, eu tenho dificuldades, sempre tive, desde o tempo da Sorriso FM, para vender, né? Eu acho que a pessoa para vender, ela tem que ter uma lábia. Para vender comercial, para essas coisas assim, eu não sei muito, né? Tanto que meu pai que fazia isso lá na Sorriso, eu não sabia fazer. Então, eu teria que ter uma equipe para fazer isso para mim, mas montar, eu montaria. E deixaria a programação da forma que eu tento fazer o Panorama Liberal. O Panorama Liberal, ele é um programa para jovem, para adulto, para idoso. Então, assim, é eclético, que é o que eu gosto. Eu não sou muito de um público só, entendeu? Eu faria sim, Celso. Bora fazer? É, tá. Porque a gente está, na verdade, o rádio está mudando, né? O rádio, ele está indo para a internet, a gente que trabalha em rádio... Não deu para ouvir, não dá para ouvir. Só você que ouve. O cara passa todo dia no seu horário aqui, no motoqueiro, passa todo dia no seu horário aqui. Pois é. Então, nessa época de mudança que vem ocorrendo para a web, né? As rádios indo para a web, todo mundo indo para a web, é importante a gente também trazer esses ouvintes, né? O rádio está trazendo esses ouvintes que estão na web, que não são aqueles ouvintes tradicionais. E é bem legal isso a gente trazer. E o Panorama também está tendo muito isso, né? Além dos programas dos ouvintes do rádio normal, tradicional, a linguagem do programa também está trazendo outros ouvintes, né? Ouvintes dos internautas do Instagram, dos internautas do Facebook, né? Levando um pouquinho de cada coisa. Mas a ideia é essa, porque nem todo mundo agora está... Nem todo mundo tem essa dificuldade para ouvir rádio o tempo todo, né? Então, as pessoas ouvem rádio aos poucos. É. Ouve de manhã, aí depois liga o rádio mais, fica uma hora. Ouve à tarde, depois liga à noite, ouve um programa. Então, é basicamente isso, né? Para ficar ligado o tempo todo, só poucas pessoas ficam ligadas com o rádio o tempo todo, né? É. Celso! Oi! Tenho uma pergunta para fazer e, só para avisar aqui, faltou 15 para as 10. Já? Já. Deixa eu fazer a pergunta. 8h30, 8h35, 37h. Tinha que terminar umas 9h35, foi uma hora, mas estava... Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Quando tu começaste a trabalhar com rádio, enfim, com a imprensa mesmo, na prática, tu tinha medo de fazer entrevista? Tu tinha medo de alguma coisa? Eu tinha. E você? Eu tinha vergonha de fazer entrevista. E aí, quando eu comecei, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de perguntar o nome das pessoas. Eu tinha vergonha de coletiva de imprensa. Eu tinha um pavor, um pavor, Celso, coletiva de imprensa. Mas segue falando aí. Pois é. Eu tinha vergonha de perguntar, de chegar na pessoa, de fazer entrevista. Medo das pessoas não quererem dar entrevista. Aí teve um caso muito interessante. O meu chefe, na época, do jornal Boa de Nazaré, que é o Josué Costa, jornalista e professor. Acho que ele está fora do... Ele trabalhou no jornal liberal também. E ele foi meu chefe no jornal. E ele mandava a pauta. Às vezes, não me dava pauta nenhuma. Mandava só um tiquezinho, assim, dizendo o que era o assunto. E eu me virava. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque, a partir daí, eu comecei a fazer pautas. Para escrever para jornal, a gente tem que escrever mais do que a gente escreve para rádio. Então, tem que contar mais as histórias e tudo mais. Dar mais detalhes. E aí, eu peguei essa pauta e fui fazer a entrevista. Era lá no Veropeso. Era à noite, oito horas da noite. E aí, eu cheguei lá com vergonha. Primeira vez e tal. Era foca. Aí, cheguei lá com vergonha e tal. Eu tive que esperar. Eu esperei o evento acabar. Para poder entrevistar as pessoas lá e depois ir embora. Então, terminou lá para as dez e pouca da noite. Quase onze horas da noite. E, mesmo assim, quando eu... Uma vergonha danada lá, né? Quando eu cheguei na redação, no outro dia, fui fazer a matéria, escrevi a matéria. Era jornal semanal, então não precisava ser no mesmo dia. Escrevi a matéria e tal. E aí, eu botei só o primeiro nome da pessoa. Maria, né? Dona Maria. Aí, ele revisando o meu texto, reescreveu e tal. Algumas coisas. Aí, ele me perguntou. Celso, qual o nome dessa tua entrevistada aqui? É Maria de quê? Eu falei. Não sei. Como você não sabe? Você não perguntou para ela o nome dela, o sobrenome? Eu falei. Não. Eu esqueci de perguntar. Ah, é? Então, ela vai ser Maria Freire. Aí, ele botou lá. Maria Freire. E saiu no jornal. E se ela reclamar, vai reclamar contigo. A culpa é tua. Aí, ele botou Maria Freire, o nome da mulher, no jornal. E aí, não saiu no outro dia, no jornal? Maria Freire. Aí, depois desse dia, também, nunca mais esqueci, né? Eu pergunto. Eu volto para a redação com o nome da pessoa. Nome sobre o nome. E a senhora... É o menino. Mas a gente tinha vergonha, né? Na época, é complicado. No começo, é complicado, né? Agora, não. Agora, a gente pergunta o nome. Como é que a senhora quer ser chamada na rádio? Como é que a senhora quer ser chamada no jornal? Agora, a gente pergunta, já na cara de pau mesmo, já invade a coletiva, já faz perguntas, né? Vai passando o tempo e a gente vai... Eu lembrei agora de uma coisa aqui, né? A nossa cabeça vai lembrando de muitas coisas. E eu lembrei da entrevista que a gente fez com aquela senhora que é atadora de lixo, né? Recicláveis. Recicláveis. Resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Eu não tinha... Eu não tinha a dimensão da importância desse trabalho antes de entrevistá-la. Então, aquilo me tocou de uma forma, porque assim, Celso, eu acho que eu comentei contigo, eu não sei se eu comentei contigo esse dia sobre isso. Não. Aquela senhora, ela entrou na rádio muito fechada, tímida. Mas sabe por quê? Deixa eu te contar... Deixa eu te contar... Eu te contava o que foi que aconteceu pra ela ficar assim, vai. Peraí. Ela entrou na rádio toda tímida, olhando. Ela queria colocar a bolsa dela no chão. Eu falei pra ela, não, senhora, coloque a sua bolsa aqui na mesa. Peguei na mão dela, falei com ela. Eu senti que ela tava se sentindo ali inferior a gente. Entendeu? Aí depois eu comecei a conversar com ela, perguntar da vida dela. Porque ela chega num estúdio, um monte de gente diferente dela, uma menina branca, né? Ela é negra, totalmente diferente. Ela se sentiu tão inferior, eu percebi isso nela. E aquilo me tocou tanto, que hoje em dia eu faço esse trabalho de pegar o lixo que dá pra reciclar e dou pra quem precisa. Mudou muito. Mudou a minha visão, sabe? Eu gostei muito. Vai, fala. Ficou um pouco na defensiva, né? Nessa questão também, né? As questões de preconceito é muito graves, né? Essa questão, e também porque foi o seguinte, houve um mal-entendido. Quando ela chegou lá, o pessoal na redação, o pessoal na portaria, não sabia que ela ia pra rádio, né? E ela também não soube informar direito. Ela só falou um nome diferente lá e ela acabou indo pra redação do jornal. E na redação do jornal, não tinha ninguém ouvindo o que ela falou. E eu desesperado atrás dela, ligando, ligando pra outra pessoa. E ela não atendia o telefone, liguei pra outra assessora. Aí ela falou, não, mas ela tá aí. Eu falei, não, ela não tá aqui. Aí chovendo, né? E ela... E quando eu vi, ela tava lá fora. Eu falei, mas como é que a senhora está? Ela tá com uma blusa rosa, não sei o que. Aí eu falei, mas eu já vi essa senhora. Ela já tinha saído pra pegar um ônibus. Aí eu falei, aí começou a chover, né? Ela falou, eu vou correr atrás dela. Aí eu falei com o pessoal na frente lá, né? Os porteiros, eles disseram, não, é uma senhora. Estavam procurando outra pessoa. Mas o nome dela não é Socorro? Não é Socorro. Ela falou, é Socorro. Então ela não soube exatamente... Eles não souberam explicar pra ela. E ela foi embora. E eu ligando pra ela, ela não conseguia atender, porque ela não ia atender na rua, né? Ela não queria atender na rua. Eu saí correndo atrás dela na chuva. Aí eu fui lá, sabe onde eu fui pegar? Ela lá perto do bosque. Aí eu pedi desculpa pra ela, falei... Deus, sufre ele. Eita, eu tava suado, aí corri. Aí ela falou... Ela tava falando no telefone, né? Ah, eu não vou voltar mais lá, não. Não sei o que, porque não sei o que. Aí ela... Cheguei lá, esperei ela acabar de falar no telefone, me apresentei pra ela. Pedi desculpa pra ela e tudo. Aí ela ficou assim. Tá bom, eu vou voltar. Aí ela acabou voltando, né? A gente foi junto conversando e tal. Aí depois ela perguntou... A gente perguntou algumas coisas pra ela, né? Aí ela aceitou voltar e tal. Mas foi bem legal a entrevista com ela, né? Rendeu podcast também, né? No liberal.com. No projeto Mobiliza. Foi bem bacana. Nossa, que aventura, né? Mas que bom que deu tudo certo. E que bom que ela... Que bom que ela se sentiu depois bem. Porque, olha, eu senti que ela não... Ela tava ali totalmente fechada pra gente. Exatamente. Quando que soltou, né? Tudo isso a gente tem que lidar, né? Igual aquelas moças do escalpelamento também. É, também. Sabe que é um assunto interessante isso pra gente na próxima live? Já que eu anotar aí, se você quiser anotar. Pra gente falar a respeito dessa questão do novo jornalismo, de entrevistas. Porque, nessa época agora, né? As entrevistas estão sendo feitas por telefone, WhatsApp, né? Por live e tudo isso. E tá acabando um pouco aquela coisa do jornalista ter o contato com o entrevistado, né? Que eu acho que é o importantíssimo, né? Esse contato do entrevistado com o reporter, né? Porque você vai tirar muita coisa do entrevistado através desse contato, né? Eu sempre conto a história do teu pai, e do Zé Luiz, ele falando de um prêmio que a gente ganhou, o prêmio Estácio, que foi sobre o racismo... Não é racismo o nome, né? É preconceito contra os cotistas na UFPA. E uma entrevista que ele fez muito boa, que foi o chamamento da matéria, foi uma entrevista com um professor que ele perguntou logo na primeira pergunta, porque ele pegava as sonoras e depois me mandava, né? A gente discutia como era a pauta, e aí ele ia lá e gravava a sonora, ele tinha essa participação, conseguia a sonora, a gente montava a matéria e fazia tudo junto. E aí ele conseguiu essa entrevista com o professor. Primeiro ele perguntou, professor, existe algum preconceito contra os cotistas? O professor disse que não. Então, aí a matéria já não estava mais valendo, né? Porque a matéria era justamente o preconceito contra os cotistas, né? Que era uma denúncia. E aí, no final, ele conversou quase uns 10 minutos com o professor. E ele conversando com o professor, e no final ele perguntou de novo. E quando ele perguntou de novo, o professor respondeu, o professor falou que sim, tem, realmente tem. Ou seja, ele ganhou a confiança do professor, fez a pergunta de novo, o que isso não seria possível através do WhatsApp, né? E a gente nunca ia ganhar esse prêmio, né? De jornalismo, prêmio Estácio. A gente nunca ia ganhar esse prêmio. Olha só, eu acho que não sei porquê, mas eu acho que na época eu estava envolvida com o meu trabalho no esporte, mas acabei que não me envolvi nesse trabalho de vocês e não... Enfim, depois que você me contou essa história, eu fiquei impressionada. Como é que pode uma pessoa conseguir e não é todo mundo que consegue? Não, é o faro do repórter, né? Eu sempre falo, o repórter tem que ter o faro, né? Não é só chegar lá e entrevistar a pessoa, fazer as perguntas, né? Tem muito isso, né? Ultimamente está muito isso. Há muitas... As pessoas estão reclamando muito da formação dos jornalistas, nesse sentido de que está muito superficial, né? Essa questão dos jornalistas e radialistas não estão preparados para várias perguntas, e tudo mais. Mas aí é uma questão que vai ser debatida depois, né? Olha o Anderson! É verdade. Olha só, o Anderson Martins escreveu aqui, bateu saudades do tempo de Rádio Liberal na Brás de Aguiar agora, quando ficava esperando a Júlia Maiorana e ouvindo vocês no estúdio. Um grande beijo para vocês, meus amigos. O Anderson, ele era a motorista da Júlia, né? Nosso colega. Estava conversando lá também, né? Está para onde, Anderson? Estava viajando, está? Estava para o sul, não estava lá. Deve uma repente iria para o sul. Aquela bagagem, né? Olha, Luiz Fernando. Alô, Fernando, agora que vi. Agora você viu, Fernando. Já acabou até o Jornal Nacional. Já são 10 horas já, né? 10 horas. Olha, 2 horas de live aqui. Olha, hoje está expert. Shirley MacLennan, Shirley falando aqui. Falou que o Antenor está na ilha de edição, lá na TV Liberal. Legal. A Ana Kelly Reis falando que eu e minha filha Valérie. É Valérie que se fala? Valérie. Estamos assistindo vocês. Valeu. Aquele abraço para você também. Tem muita gente também, que curtiu aqui a página, mas não aparece aqui na nossa live. Mas, enfim, depois a gente manda um abraço para todo mundo, né? Que curtiu a gente aqui. Consegue ver, porque consegue ver pelo Facebook mesmo sem entrar na live. Por exemplo, eu estou aqui, eu coloquei meu face e eu estou vendo aqui mesmo sem eu entrar. Entendeu? Então, as pessoas conseguem entrar e curtir sem entrar. Entendeu? Então, tem muita gente que aparece aqui e a gente exatamente não tem como mandar um abraço por aqui pela live. Mas, aqui pelo Facebook, aqui através do notebook, a gente consegue. Por exemplo, aqui, Luan Medeiros. Alô, Luan Medeiros. Aqui é o abraço para você. Odaleia Dias, Raquel Duarte, Alissa Delecha Fia. Alô, Alissa. Alissa está no portal Roma News. Alissa foi nossa estagiária, agora formada, né? Trabalhando lá no portal Roma News. A Rainha da Macedônia. Eu coloquei esse apelido nela, pegou e ela colocou. Ela coloca no codinome dela aí nas redes sociais. Alissa Delechandria, Rainha da Macedônia. Ela foi nossa estagiária, ela tem uma voz boa para a rádio. Falei para ela, você deve ficar na rádio. Mas aí ela está no portal, ela está bem, está gravando lá uma reação cultural, né? Bem bacana, ela faz umas coisas bem legais no Instagram. Eu gosto de ouvir a Alissa. A Alissa, além de ter uma voz boa, ela tem uma boa interpretação, que poucas pessoas têm. Não adianta você chegar só com a tua voz maravilhosa e não saber ler um texto interpretado, né? Não vai adiantar de nada. E a Alissa tem, a Alissa é maravilhosa. Eu sou fã da Alissa, a Alissa fica fazendo as coisas na casa dela, que agora ela mora sozinha. Aí eu fico, olha, eu quero. Ela mora sozinha agora, né? Ela tem um gatinho, não tem? Gatinho mesmo de animal, né? Animal, gato, animal. Por enquanto, né, Alissa? Olha aí, o Anderson está falando que está morando na fria Caxias do Sul. Eita, é muito frio por lá. A Mônica está mandando beijo para a Shirley. Nós estudamos juntos, a Shirley e a Mônica. Olha, que legal. Estudamos. Legal, né? É bem legal esse bate-papo. Falar de rádio. Celso, para finalizar, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas já são 10 horas, né? Sexta-feira, sexta-feira, 11 horas da manhã, antes do almoço, naquela hora que você está preparando o almoço, se liga no Facebook do Celso, que nós vamos fazer uma live como se fosse DJ de aparelhagem do Baile da Saudade, direto lá do estúdio da Rádio Liberal AM, no horário do... É muita informação. No horário do Panorama Liberal, 11 horas, a gente vai fazer uma live no Facebook do Celso, como se fosse DJ de aparelhagem da Saudade. Fez o maior sucesso anteontem. A gente fez... Foi ontem, não? Foi ontem, né? Foi ontem, foi ontem. A gente fez ontem. Pessoas gostaram, né? Das músicas de aparelhagem lá também. A gente vai tentar fazer novamente, né? Amanhã. Amanhã não, amanhã é quinta, né? Sexta. Você vai fazer uma live? Você vai fazer uma live amanhã? Vai, tô sabendo. Celso, eu tô pensando em fazer uma live mostrando. Oi? Você gostou, né? Você era tímida pra fazer live, agora gostou. Ficava suando, né? Que eu fiquei hoje normal. Ó, pra vocês que seguem o Celso e estão me vendo aqui, também tá bom me seguir. Me seguir também, viu? Porque sexta-feira eu vou fazer uma live mostrando pra vocês a minha coleção de camisas de futebol. Chique, né? Deixa eu dar um abraço aqui o pessoal que tá acompanhando a gente. A Clea Cruz, o Alberto Brasil, a Ana Lu, já falei, a Érica Alves, a Lídia Ferreira, a Raça Bicolor, Beto, alô Beto, cunhado, Rodrigo Castro, o Luiz Guilherme, sempre não sou ouvinte o Luiz Guilherme, né? Você sempre ouviu a gente. O Bruno Chaves, o Daleia, a Marilma Gomes, o William Costa, o William foi meu estagiário na Rádio Cultura, ele está lá no Amazonas agora, legal, trabalhando lá no portal do Amazonas, né? Lá no Amazonas, exatamente. Antônio Moraes de Oliveira acompanhando a gente também, o que mais? Está em Manaus, na verdade, né? Na capital. O que mais está aqui? Tem muita gente agora em da família, tem mais de 60 pessoas acompanhando a gente aqui. A Vera Marinho, alô Verinha. Tem muita gente mesmo, gente. Martelo Moara, o que mais? Travou aqui, meu computador. César Magalhães, grande fotógrafo, César Magalhães, um dos melhores fotógrafos da América Latina. Ele é bom fotógrafo. E você, você falou ainda que você falou que não queria fazer uma live tarde. Parece que quanto mais tarde, mais as pessoas entram. Pois é, a gente quer ir embora, você não deixa, né? Tem que jantar, gente. O Cláudio da Mídia 4 está me lembrando aqui que eu vou fazer uma live amanhã. Eu falei do Cacepa, do Quênia Clube, a partir das 8 horas da noite. Vamos falar sobre cachorro de raça e tudo mais. Eu quero saber quando vocês vão me dar de presente pelos meus 30 anos, pessoal da Cacepa, um cachorrinho. Olha, boa, boa, boa pedida. Olha aí, Cláudio. É um cachorrinho. Qual é a raça que você quer? Bacenji? Não, Bacenji não, né? Seja pequeno. Para apartamento. Poodle? Pitbull? Não, Pitbull não dá. Pitbull é grande, né? Eu quero pequenininho para apartamento. A Ana disse que adorou a camisa do Superman. Olha. Não é do Mário. Ah, peraí, peraí. Ela saiu. Não vou dizer. Sim, deixa eu ver aqui. Quem mais? Sala, Fernanda. Sábado eu vou fazer uma live solidária. Ah, legal. O Fernando vai fazer uma live solidária. Esse aí é o Mário Brothers. Esse aqui, quem é esse cara aqui que eu não sei? Sei lá. Não sei. Não, mas esse aqui é o Mário, não? Não, esse aqui que é o Mário. Esse aí é o irmão dele. Não, o irmão de Costa também não. É o Luiz. Ah, o Luiz. Exatamente. Luiz. O Mário e o Luiz. E Celso? Celso? Faz um print aí, mas te ajeita para a gente fazer aqui. Não está aparecendo. É o Luiz. Ah, é o Luiz. Ah, o Ben tem também a camisa? É, o Ben é no Super Mario. Ah, mas que é aniversário? Foi os seis meses do Baby. Ah, foi os seis meses do Baby. Aí, ele estava com o Mário, ele estava de Mário, eu estava de Luiz. Celso, eu adorei. Adorei que a Mário, ela sai correndo da sala para te falar, né? Olha, a máscara é 3D. Sai abrindo tudo. Olha, esse é Luiz. Esse é Luiz. Chegou, vazou aqui na internet. É Luiz. O Mário que é o Baby. Tira um print aí, Web. Eu não sei, vira aí, vira aí. Alô, Marau. Alô, Marau. É, rapaz. O Edir Zamarau, é meu colega lá do... Rapaz. Se ajeita. Um, dois, três e... Acho que você tirou. Cadê o Baby? Cadê o Baby? Ela falou, não foi com esse desespero não, tá? Ela está mordida lá. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, a Mário Sete. O que? Eu acho que na outra live eu vou vir com outra camisa. Outra camisa do... Eu acho que eu vou também usar essa... Esse figurino divertido. Me aguarde. Isso aqui tudo é do... Daqueles... Mesares, né? Cada mesário era um diferente. Não aguentava mais. Cada mesário. Mônica, Mônica. Mônica, manda o print para o Celso para ele me mandar também. É que o meu aqui só está aparecendo a minha cabeça. Aqui não está aparecendo o resto. Aí tu tira o print para mim aí. Vai, de novo. Mônica, faz aí. Não sei se ela fez. Depois a gente vê, né? Celso, vamos embora. Vamos. Eita, tem 16 pessoas online aqui com a gente ainda. Felipe Castro chegou. Esse é o Luíde. O Cláudio disse que é o Mário. A Ana Kelly disse que é o Luíde. Não, diferente. O Luíde ganhou. Esse aqui é o Mário. Esse é o Luíde. O Luíde é o quê? Irmão dele, né? Eu acho. Acho que o Luíde é o irmão dele, né? Não foi. O irmão é primo. É. Então, tá bom, né? Já o bate-papo foi bom. A gente volta semana que vem? Voltamos. A gente volta semana que vem? Vou te mandar um abraço, então, para o pessoal da Family Atelier, que mandou para mim a máscara 3D. Que arrimou, né? Essa máscara aqui é top. Isso aqui é ótimo. Máscara 3D. E aí, então, na semana que vem, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão das entrevistas. Quem quiser também. O que fazer para ser apresentador, locutor, quem quer entrar na rádio, né? Quem quiser aí. Ou então vocês podem mandar também aí sugestões, né? De o que a gente pode falar. Vai ficar legal, né? Para a gente não ficar falando assunto chato, né? A gente fala o que o povo quer ouvir. Deixa salva. Eu vou salvar também essa live no meu Facebook. Aí lá nos comentários, você pode botar o que você quer que a gente fale semana que vem. A gente vai marcar um dia, ou na quarta, ou na quinta, para ficar tudo ok. Agora eu estou indo, porque deu, bateu fome, viu? Estou comendo um pouquinho. E amanhã, amanhã, 10 horas, tem o nosso panorama liberal, na Rádio Liberal. O Celso vai fazer a live como sempre, e você vai ficar por dentro de tudo. Celso, boa noite. Foi um prazer. Valeu, Amiga Faris. Abraço. Tchau. Como é que sai agora? Vou te tirar. Pronto. Já te tirei. Saiu. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Valeu, Moniquinha. Family Atelier. Olha aí, não esqueça de ver. Moniquinha, a Moniquinha está aí, viu? Manda mensagem para ela aí. Bem para cá. Valeu. Então, a gente volta na semana que vem. Lembrando que amanhã tem o Cacepa, né? Amanhã tem o live do Cacepa, tá? Vai ser do Kennel Club já do Pará, a partir das 8 horas da noite. E o Fernando também, né, Fernando? O Fernando está fazendo uma live solidária no sábado. Depois coloca aí, Fernando, o teu... Ah, está aqui. Luiz Fernando B. Salles. Aí você clica lá no Face do Luiz Fernando, que tem todas as informações também. Valeu, galera. Um abraço. Obrigadão aí pela participação.